Olá, nós estamos de volta com mais um Papiando com Cristina Stech e hoje nós vamos começar esse programa, esse bate-papo de uma forma bem descontraída, bem do jeito que eu posso ter certeza que você também nós vamos conversar com o Rosalino Ramos que é candidato a vereador pela Federação Brasil da Esperança que reúne uma frente composta por sete partidos políticos mas a raiz dele é o Partido dos Trabalhadores OPT e ele vai se apresentar de uma maneira totalmente diferente do que a gente tem feito até agora Bora lá, Rosalino? Música bem brasileira Minha vida é lá por esse país pra ver se um dia descansa a rir guardando as recordações na serra onde passei andando pelos cerrões os amigos de nada cheio chuva e sol poeira e carvão bom, gente, casa, mostra a sua luz mas eu mesmo não não, 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 não não, não, não e a saudade do coração olha só música boa bater papo bom vamos lá, Rosalino você é de Guarapuava nasceu aqui mora aqui como que é? conta um pouquinho dessa tua trajetória que prazer, Cristina, estar aqui hoje no Papiando, né? trazendo um pouco mais e pra quem ainda não me conhece ainda de fato, de verdade, né? eu sou bem conhecido na cidade, né? eu, na verdade, a minha origem é Catarina eu sou lá de Anitta Garibaldi lá das casas das sete mulheres olha só, bacana sou lá de Santa Catarina Anitta Garibaldi mas já estou aqui em Guarapuava há mais de 30 anos Guarapuavano sou Guarapuavano tenho os taques do Paraná do Guarapuava do Rio Grande do sul do Brasil, né? então eu sou de família de agricultoras de pessoas que lutavam pela terra arando com boi como dizem, com um boi com um cavalo, né? vim desse nicho de pessoas do interior agricultor, né? e aí, Cristina na minha trajetória eu vim morar na região de Cantagalo Goiuchim naquele tempo era tudo Guarapuava era tudo distrito, né? era tudo Guarapuava ali era distrito do Goiuchim distrito do Cantagalo do Marquim e eu morava basicamente bem na na Barra do Cavernoso que vem o Rio Juquiaco o Rio Arara faz uma barra lá e aí você torna o Rio Cavernoso morava naquele um rincãozão num fundo de grota como dizia no fundo da grota naquele canto e aí como eu aprendi tocando sanfona eu aprendi tocar gaeta no meio do interior escutando rádio naquela época que eu estava falecido agora não lembro o nome dele que tinha um programa na rádio da Atalaia ali um negrão acho que você lembra dele que foi falecido inclusive morreu não lembro não vou lembrar um radialista Tonhão Tonhão nossa Antônio Carlos eu escutava muito a rádio da Atalaia difusora e essa música lá eu peguei tudo sozinho sem professor autodidata autodidata aprendi autodidata e hoje estudei um pouco de música mas nunca eu vivi de música a música sempre foi hop para mim e é uma das coisas é cultura é cultura que está no sangue que está na essência e eu cheguei até Guarapuava em 1982 foi quando eu tive um acidente perdi minha perna um acidente de uma brincadeira degulizada no interior eu levei um tiro na perna nossa acidental é acidental e aí isso me causou a amputação da perna tinha 14 anos na época e isso em 82 daí que eu vim para a cidade estudar procurar um outro ramo de vidro porque daí no interior caiu de abroçando não tinha como é difícil aí tive que vir para a cidade graças a Deus aqui na cidade eu estudei sou formado o curso que eu fiz é na área de meio ambiente ciências ambientais ela é uma base de ciências exatas da engenharia ambiental e trabalhei alguns anos nessa área oito anos basicamente de resíduo sólido na verdade surgo e prefeitura trabalhei 15 anos de empregado ali e atuei em vários projetos inclusive até fora daqui na região de Marigás Londrina umas empresas lá também fazendo projetos de captação de churume tratamento de churume a partir de meio ambiente que é a minha formação profissional acadêmica e estamos aqui em Guaracuava bergolhedora com muita gente muitos catarinos eu lembro aqui até para citar um ex-prefeito aqui o Nivaldo Kriga é de Canoinhas Canoinhas sim somos conterrenos então eu sempre na nossa Guaracuava é uma cidade que acolheu muitos gaúchos muitos catarinos de todo canto uma missa tanto é que é na época em que o festival do folclore ali era bem latente a gente tinha 13 etnias organizadas verdade então para você ver essa miscigenação da cultura mesmo sim e daí o meu trabalho basicamente em Guaracuava foi além do estudo da capacidade de estudar eu trabalhei um bom tempo há 15 anos que foi entre a prefeitura e surga e depois eu montei a minha empresa empresa de comunicação que é o mais popular da cidade o rádio cai trabalhei muito ao vivo na rua quando era permitido ainda usar o microfone auricular trabalhar na rua hoje eles mutam hoje eu não tenho como colocava um microfone na cabeça para trabalhar mas trabalhei muito fiz um trabalho diferencial porque trabalhar ao vivo na rua com um caminhão de som é bem complicadinho mas trabalhei bastante nessa área e continuo ainda com um carro de som tem muitos que me conhecem como Rosalino do som hoje eu atendo umas empresas nessa área continuo trabalhando com a parte de locução gravada mas você tem uma inserção bem grande em movimento religioso sim, eu também eu sou católico apostólico romano a igreja de origem que eu fui batizado e eu continuo trabalhando trabalhei recentemente antes da pandemia fiquei 4 anos trabalhando na diocese de Guarapuava foi onde eu peguei um conhecimento um pouco melhor digamos assim de bíblia de estudo religioso a gente acaba se aplicando trabalhando na área assessorando os padres e bispos tive várias vezes na CNBB em Brasília então isso me deu um know-how bem mais forte para a missão para a gente ter uma direção realmente com relação à questão religiosa eu dentro da igreja católica eu faço parte de um segmento religioso que o Papa Francisco também faz que é as comunidades de base essas comunidades de base eu sempre estou ligado a elas eu participo das grandes romarias dos mártires estivem recentemente lá em Rondonópolis que foi o nosso último encontro o décimo sexto encontro intereclesial de base lá você reúne o grande segredo de participar dessas comunidades que não é só católica lá você tem candomblé você tem é uma igreja sinodal que é o que a gente deveria fazer sinodalidade é caminhar junto então a SEBS essa comunidade de base permite que a gente consiga caminhar com todos os irmãos independente de sigla de igreja e você acha assim que a comunidade católica consegue absorver esse conceito? olha no segmento que eu eu participo e eu vivo porque eu vivo Deus vivo estou te fazendo uma pergunta para você Cristina aonde que está teu Deus? dentro de mim mas tem gente tem gente que não fala assim tem gente que o Deus está acima de tudo acima de tudo e de todos é uma distância muito grande inatingível então vejo que eu sigo e é essa minha esse é o raciocínio o Deus o nosso Deus está vivo dentro de cada um de nós quando você age porque Deus não conversa mais com nós antigamente no Velho Testamento Deus conversava Noé faça arca vai encher vai não dar o negócio era um Deus sem o temor pois é pega aí o seu povo e atravessa o deserto Deus fala hoje não fala mais desde que Deus fez a última aliança com nós que a última aliança foi Cristo Deus mandou o próprio filho essa é a melhor aliança que Deus fez no Novo Testamento e aí Deus falou através de Cristo ele pelo mundo e me represente seja minha boca minha mão meu tudo então Deus que eu acredito é o que está no teu coração no meu pois é mas aí você veja uma coisa se alguém ou se todas as pessoas tivessem esse conceito na prática não haveria violência não haveria uma série de coisas é a questão do respeito se eu vejo que Deus está dentro de mim eu tenho que respeitar ao Deus que está em você é evidente aí você falou tudo porque quando você age com o Deus dentro de você porque o Deus o que é? paz, amor, harmonia amor, mania tudo que tem de bom é Deus quando você age com o teu Deus dentro de você você não tem arma você não tem brilho você não tem desabote você só tem o prazer de viver sim agora quando você está agindo de outra forma já não é já não é o Deus que o cristianismo não é o segmento religioso já é outra coisa quando você pensa em matar alguém você pensa em fazer mal alguém roubar alguém dizia qualquer tipo de desrespeito qualquer tipo de desrespeito aí já não é o Deus que eu acredito que é o teu também é você saber respeitar o próximo do jeito que ele é exato sem querer mudar os outros respeitar respeitar dentro desse conceito bem cristão você mescla a cultura através da tua música e você mescla também a defesa dos deficientes portadores de deficiências físicas então esses três pilares seriam a plataforma de um projeto teu então realmente a gente é político por natureza sim todos somos a minha história política Cristina você deve ter conhecido ter conhecimento eu me filiei no Partido dos Trabalhadores em 2000 no ano 2000 que eu fui filiado eu não tinha tanto conhecimento como eu tenho hoje no caso em termos de política sim nesse jogo política eu acreditava naquilo que eu escutava do Lula das coisas de esquerda assim né eu era jovem ainda mas eu sentia porque como eu sou Catarina descendente alemão do meio de um fluxo de extrema direita um berço bem radical de direita ali em Santa Catarina onde eu nasci onde eu me criei praticamente eu deveria ser um extremista de direita sim Santa Catarina é muito isso muito isso eu tenho meus irmãos que são extremistas que um deles até falou assim ó se o Lula ganhasse nem venha no meu velório irmão de sangue Cristina irmão de sangue então o que eu respondendo a tua pergunta o Deus dele está dormindo o Deus dele não está acordado não é o Deus que eu tenho infelizmente são meus irmãos mas não mas não pratico o mesmo Deus meu então retomando Cristina 2000 eu saí do município eu trabalhei 15 anos na prefeitura e surgue e aí eu saí do serviço público e passei a trabalhar no privado como empresário sim montei minha empresa não precisa trabalhar e aí como eu tenho autonomia porque quando você trabalha num poder público você fica meio subordinado que não deveria não deveria mas você acaba sendo perseguido você sabe como é que é não vou nem entrar no mérito mas eu saí eu fiquei livre com o ponto libertado agora vou ficar com quem eu quero com aquilo que eu acredito e me freie no PT no Partido dos Trabalhadores por convicção e fui aprendendo participando junto com a militância fui aprendendo e cheguei até numa candidatura naquela época cheguei numa candidatura no partido peguei 600 votos de uma maneira que eu era o candidato o eleitor o motorista era eu e mais eu era a situação mas fui graças a Deus bem votado bem acolhido aí como eu sou empresário Cristina e aqui preciso revelar isso aqui para todos que não me conhecem para conhecer um pouco da minha história porque eu já ouvi pessoas mas o Rosane trabalha para tudo não tem candidato uma hora está lá não é assim eu trabalho sim trabalhei porque eu sou empresário lá na comunicação e na época veja como que é o destino na época eu tinha um trio elétrico um caminhão do som em 2010 daí o grupo de público fez uma proposta para mim para me trabalhar eu como empresário faço um orçamento fui aceito e trabalhei para eles trabalhei para eles eu se elegi o meu trabalho valeu a pena para eles e aí ficou difícil permanecer no PT dentro do partido porque a militância a maioria não entende que você é um trabalhador também empresário que você tem segmento para atender na verdade o radicalismo existe nas duas pontas isso é verdade aí Cristina eu me desfilei do partido sem atritos nenhum deixei do partido deixei de ser partidário e segui minha vida trabalhando mas nunca deixei de ser esquerda de ser progressista essa minha bandeira essa minha bandeira ideológica de progressista não tem como você você não arranca não é como trocar de roupa eu sempre continuei defendendo o lula as políticas públicas do PT as políticas da Dilma chorei muito quando prenderam o Lula quando tiraram a Dilma então a minha luta é isso aqui e até tinha pendurado isso tempo depois saiu uma candidatura só também no PC do B e o ano passado na campanha para eleger novamente o presidente do Lula e resgatar a nossa democracia no Brasil que era uma luta uma arma muito pesada para nós foi dura para a gente conseguir reverter e ainda tem muito o que fazer ainda por isso que eu estou me colocando como candidato vereador devido a essa luta que não é só minha é de todos nós sim mas daí alguém me convidou do partido para me retornar à base que eu sou um quadro bom dentro da esquerda do PT e eu acabei fui até ativo no comício em Curitiba todo o histórico de luta eu acabei pensando mas eu estou aposentado agora Cristiano graças a Deus eu me aposentei por contribuição fica bem claro que todo mundo enxerga o cara se eu tenho na perna é perceber recebe no governo nunca recebi um centavo de ninguém a minha vida foi luta foi trabalho contribui hoje estou aposentado por contribuição porque contribui então esse é o diferencial meu mas eu me aposentei recentemente já que eu estou só independente já consigo me alimentar já consigo comprar um remédio então vou fazer política boa aí voltei ao PT trabalhar no dia você acredita me refilei no PT fui muito bem aceito agradeço todo o diretório que me deu essa oportunidade de volta e hoje sou candidato a vereador já consumado registrado e vamos para a campanha a partir do dia 16 aí vamos estar fazendo a campanha para realmente ver se a gente consegue mudar muitas coisas pegando os três parâmetros que você colocou aí Cristiano na questão das minhas bandeiras de luta eu tenho três focos bem claro no meu posicionamento de luta uma das áreas é os PCD que são as pessoas portadoras de deficiência e aqui não é só físico porque eu sou um PCD físico uma deficiência adquirida nos meus 15 anos que eu me tornei um PCD mas eu me coloco assim como um defensor dos PCDs aqui no nosso município de todas as praças de uma maneira bem ampla do visual dos cegos dos autistas que agora estão organizados por uma associação também enfim os próprios excepcionais da PAI enfim nós temos assim mais de 25 mil pessoas do município que tem algum tipo de deficiência então eu como PCD sofredor também da discriminação uma série de coisas que todos a gente sabe que sofrem eu me coloco sim para esse público como um guerreiro um defensor para que faça porque nós temos um monte de leis que estão na Câmara tão valorizativas só que não é cumprida porque não tem nenhum um banco lá um cadeirante que vá lá não, eu preciso disso se você deixar para um outro ele vai atender mas não vai se empenhar como nós precisamos então essa é uma bandeira de luta mesmo minha não é porque eu sou candidato a vereador que eu vou defender e eu já faço isso desde que em 87 nós fundamos eu fui o primeiro presidente acho que até aqui eu lembro do acho que até o cunhado o Francisco Hamilton sim desde aquela época eu fui o primeiro da associação da associação de deficientes eu sou um fundador fui presidente por dois mandatos e ela veio crescendo crescendo e está hoje a gente continua é porque o que você percebe é a sociedade ela tem que estar organizada e cada nicho vamos assim dizer ela tem que ter uma representatividade legislativa para que possa lutar pelos seus direitos porque é o teu lugar de fala não vou eu lá como vereadora defender posso até defender mas eu não tenho eu não sinto na pele o que você sente quem sabe falar é que quem está deve estar lá essa é a nossa luta eu vi assim porque nos governos do presidente Lula e da Dilma a gente teve um avanço nas políticas públicas para os PCDs só que a gente avançou e eram programas não eram as políticas que foi assim exigida e que se tornassem leis eram programas e hoje esses programas tem que ser resgatados porque foram nos últimos aí nos governos dos extremistas aí eles acabaram porque para essa para esse bando que não usa o Deus que eu tenho os extremistas eles querem acabar com os negros querem acabar com os LGBT com os índios com os PCDs esse povo eles não querem quanto menos eles usarem a assistência social o INSS só para mais dinheiro para eles fazer outras coisas então por isso que nós PCDs e aqui eu conclamo conclamo os PCDs de todas as áreas vamos assumir alguma coisa nossa de que represente a nossa classe então além dessa dessa luta aí eu tenho eu sou formato como já comentei aqui na área de meio ambiente e tem agora o pau precisa não vamos nem muito longe vamos só citar aqui o que aconteceu no Rio Grande do Sul recentemente por falta do que? de investimento na área de meio ambiente porque nós sofremos assim o nosso planeta como um todo e a nossa região também sofre um assim um severo quase como uma onda colossal de destruição você destruir matas cereais por exemplo nas beiras de rio você destrói aqui e às vezes o problema nem vai atingir você não vai atingir alguém lá do outro lado então meio ambiente Guarapá precisa precisa muito eu não vou nem entrar no método não é o momento de falar em propósito falar em programa mas a gente tem coisas internas que precisa ter um outro olhar e um olhar mais democrático com relação ao meio ambiente dentro de Guarapá então essa é uma bandeira eu sou formato na área e vou estar também com certeza dentro do legislativo nessas leis criando leis porque o vereador ele não tem o poder de execução mas tem o poder de deslar fiscalizar e de fiscalizar principalmente fiscalizar e fazer que a lei seja cumprida eu acho que sem cumprir esse formato já está excelente e daí a questão da cultura a questão da cultura eu sou músico músico tipo assim raiz raiz eu sou um músico natural autodidato aprendi sozinho aprendi escutando radinho pegava as músicas pela metade porque daí você não conseguia parar a música naquele tempo eu estou com 57 anos eu dei os meus 7, 8 anos que eu comecei tocar instrumento gait então você escutava a música ali você tinha que escutar um pouquinho daí as minhas irmãs ligavam para a rádio mandavam um cartinho para tocar de novo a música para eu poder pegar eu vejo a dificuldade que era para você ser um artista mas é um tempo bom nossa se eu pegar é saudoso você olhar esse passado foi muito bom mas eu consegui aprender hoje a facilidade de você pegar nossa você vai ali na internet aí você pega um professor o cara toca devagarinho mostra nossa é uma época ficou mais fácil mas você não acha que perdeu um pouco o romantismo perdeu eu digo o seguinte Cristiano já que temos esse tema de rede social e internet essa velocidade muito grande de informação assim as pessoas não estavam preparadas para isso arrebentou com o povo se pegar tem um filósofo italiano não lembro o nome dele agora as redes sociais permitiu que muitas pessoas entrassem assim sem saber o mundo que estavam navegando e aí criou tudo e ainda está criando é cada segundo cada segundo se você pegar ontem se você pegar lá na Europa você viu o que está acontecendo lá os caras com uma mentira uma fake news de um suposto morador que nasceu que nasceu lá na verdade mas eles colocaram que veio de fora porque é um estrangeiro está uma vieja lá então olha o que as redes sociais as informações as pessoas não estavam preparadas para tanta informação pega inteligência artificial essa é uma das preocupações porque o que vai surgir de fake nessa campanha muito já tem sim mas agora usando a tua voz usando a tua imagem então é bem bem complicado eu recebi esses dias uma eu falando uma coisa absurda e era a minha voz e era e eu não falei nada daquilo absurdo absurdo o que foi dito infelizmente nós não temos ainda a nossa legislação vamos supor de Brasil não tem algo para combater isso é muito recente é muito recente e não é só no Brasil é mundial essa essa inteligência artificial que surgiu e que veio já foi uma sequência ela começou com a a informática com os grandes computadores da IBM lá que eram era monstruosidade elas foram diminuí 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 e hoje hoje está uma da mão está na palma da mão o celular o chip quanto mais reduzido e da cozida dentro da pele que é um foguinho dentro do teu dedo aqui mas um aqui você só aqui está telefonando porque a evolução vai levar isso eu quando começou a surgir a minha opinião na época eu estudava ainda até me assustei quando comecei era imaginar você conversar com alguém com uma confusão sim não sei não ligar o celular era coisa assim eu converso com meu filho que mora em São Francisco lá na Califórnia quase toda a vida era coisa do outro mundo era extraterrestre lá na época quando se pensava nisso e hoje nossa então Cristina eu não sei exatamente mas a linha da classe que gerencia que tem o poder a gente vê o congresso lá se debatendo que muitos são favoráveis porque a grande maioria das redes sociais não são de esquerda ou domina a direita então até que quem fez a engrenca lá na Europa lá agora na Inglaterra foi o famoso o Musque lá no Musque então na mão de quem que está as armas as porcarias que é uma ferramenta boa mas na mão de quem que está daquilo que a gente estava falando de quem não tem o Deus que é para apaziguar para criar o bem é para criar o mal então infelizmente você fala ah mas o Whatsapp o Facebook o Instagram tudo é redes que foram criar para dominação é para dominar as pessoas mesmo tanto é que hoje tem um monte tem países que já estão proibindo o uso desses aparelhos nas escolas porque isso domina vicia domina e tira o foco eu vou até não sou psicólogo mas digo o seguinte o celular hoje as redes sociais ele suga tanto a inteligência a inteligência física do ser humano não só de crianças mas dos adultos também que deixa a pessoa inútil mentalmente nós já temos hoje casos de pessoas que estão isoladas que não sabem mais o que é da vida não sabem nem sair do quarto para o banheiro tem crianças que já fazem tudo dentro do sofá ali porque já não conseguem mais agir com o físico então isso nós que colocamos discussão para defender o povo eu vou citar aqui na classe que eu atuo que são os PCDs e vou citar um caso aqui que a Televair vai escutar Cristina alguém ligou para o meu amigo eu preciso jogar basquete eu preciso para o esporte um PCD adquirido faz seis meses não me passa aí que eu vou que eu vou buscar ele aí peguei com meu carro fui lá levei uma terça-feira aí na quinta-feira fui pegar de volta ele olha o que ele falou assim Rosalino eu fazia cinco dias que eu não consegui evacuar não consegui no banheiro e o basquete o esporte me fez me libertei o meu corpo começou a funcionar porque era um cadeirante então veja a necessidade que tem de arrancar seu povo das casas de ir para a praça de ir para o esporte inclusão por isso que a minha luta é isso eu acho que eu até fico até emocionado porque é duro por isso que eu digo só quem sente é que tem o poder de transformar porque você sabe onde está a tua mazela onde está a tua dor com certeza e na cultura mudando do tema aqui Cristina eu vejo assim a nossa cultura de Guarapuava muito rica mas muito elitizada estava uma cultura para poucos sem eu sei que foi feito alguma coisa nesses últimos últimos anos no último ano porque nos últimos sete anos nem dinheiro tinha para a cultura porque o é hoje nós temos uma secretaria mas no passado recente nos últimos governos foram até cortadas o ministério da cultura não tinha dinheiro para a cultura na pandemia veio porque graças aos legisladores esquerdistas petistas lá conseguiram aprovar um projeto na câmara para poder sair o dinheiro do Paulo Gustavo para poder acalentar um pouco de gente do pessoal que vive de cultura eu diria o seguinte aqui em Guarapuava nós precisamos democratizar a cultura e por isso que eu me coloco à disposição do músico da pessoa que faz que cria cultura que é criador que pratica que vive que sente esse momento que é muito bacana você se reunir cantar tomar o chimarrão cantar caos tocar gaita fazer teatro enfim cultura generalizada mas precisa que atinja para todos eu vou pegar por exemplo que vem um recurso lá do governo federal para a cultura aqui e aí de repente um artista desses artistas grandes já aí pega leva 50% do dinheiro que vem para o show do cara pega esse dinheiro aí e no dia do trabalhador junta todos esses artistas que estão aqui tocando em barzinha ali e lá que eles se apresentam e monta um palco bom como foi montar lá no Parque do Largo e joga esse pessoal cantar lá e dá um cachê para eles mil para um dois mil para outro enfim pega esses 200 trazendo mil reais que você paga um sou grande que vai só para um que o cara pega o dinheiro daqui leva para o outro canto nunca mais volta para cá e distribui para esse povo que vão praticar a cultura num palco bom se você pegar por exemplo eu vou citar o nome aqui o Nivardão da Vila Karen por exemplo que toca um violãozinho lá ama cantar você já vai pagar dois mil reais para ele num sou dele para cantar num palco iluminado com fumaça no parque você vai estar valorizando a cultura de Guarapó incentivando ele a cantar e o cara vai se sentir artista mesmo então eu penso assim eu como artista gostaria de que isso acontecesse e isso com certeza a gente vai estar lutando para que aconteça legal Rosalina eu queria agradecer a tua participação aqui nesse bate-papo acho que quem não te conhecia não conhecia esse teu lado você está tendo a oportunidade de mostrar quem é o Rosalina empresário Rosalina artista ativista e eu queria você não veio aqui só para papear né cara vamos bora lá mais uma moda então a minha safada ultimamente eu fiquei um tempão meio parado com a parte de música assim na pandemia parou tudo não consegui fazer mais show daí tive que vender meu caminhão de som eu dei uma parada fiquei tocando todo mundo teve que se reinventar teve que abrir mão do que tinha e depois se reinventar não sabia todos que sofreram todos nós mas eu fiquei ainda bem que eu tinha as igrejas os templos que é onde eu toco bastante nas missas praticamente duas paróquias mais um monte de padre que me chamam para tocar as celebrações aí eu atuo bastante nessa área então eu não parei de mexer com os dedos mas continuei e agora estou voltando devagarinho estou voltando tocar nos barzinhos com umas duplas que me chamam para fazer parceria legal e como a gente é bem eclético toca bem de tudo eu sou apaixonada por gairo eu vou fazer uma música que identifica muito o sul aonde a gente está aonde você toca no Brasil inteiro você puxa a música opa essa aqui é lá do sul não é? rasguei quem quiser saber quem quiser saber quem sou olha para o céu azul ele está junto comigo ele está junto comigo viva o Rio Grande do Sul meu Deus o bem identifica qual a minha procedência na provisão de São Pedro que é o Rio Grande do Sul que é um estado que está sofrendo muito né? pelo flagelo ambiental bom eu queria agradecer a você então mais uma vez Rosalino deixar as portas aqui do nosso portal do Rede Sul de Notícias a tua disposição para quando quiser voltar a falar de música voltar a falar enfim de toda essa tua luta fique à vontade Obrigado Cristina obrigado a esse momento que permite que a gente consiga colocar assim as opiniões se apresentar para a comunidade isso é muito importante a gente ter acesso a comunicação aqui hoje muito restrita né? e com essa abertura das redes sociais permite que a gente consiga também entrar e fazer a nossa divulgação então eu fico agradecido e com certeza eu quero voltar aqui mas com alguma coisa a mais assim para a gente comemorar com certeza com certeza então eu agradeço mais uma vez agradeço a tua filha que nos acompanha agradeço a Obraim que é o meu meu chapa né Obraim formamos a dupla dinâmica aí em tudo que se relaciona a vídeo e eu queria agradecer principalmente a você que nos acompanhou em mais um Papiando com Cristina e Steste lembrando que o nosso bate-papo vai ao ar sempre às 19 horas segundas quartas e sextas ou pelas nossas redes sociais ou então pela plataforma de áudio que você preferir bora lá vamos terminar com música mais uma faz um solinho aqui então essa música aqui Cristina eu fiz ela em homenagem aos artistas os sanfoneiros o gaiteiro do Mato Grosso os pantaneiros porque os caras são bons do chamamé né e eu nossa como é difícil tocar o chamamé pantaneiro aí essa gaita que ela permite que a gente faça isso aí então é o bufo do Catarina para os pantaneiros do Mato Grosso mas é aí assim ó que ela é o bufo e a peda e a peda que ela é o bufo Amém. Obrigado, gente. Lindo, lindo, lindo. Até a próxima entrevista.